Olá, Cris Delboni aqui, coluna 3, 2, 1. Eu sou Cris Delboni e a coluna Seja Feliz. Hoje vamos falar sobre simpatia, empatia e compaixão. Quando escutamos a palavra apatia, a gente entende imediatamente que é um sentimento de distanciamento, indiferença, incensibilidade, falta de interesse. Mas quando a gente fala em simpatia, empatia e compaixão, não é tão claro o que sentimos e como agimos em cada circunstância. A gente sente simpatia em relação a pessoas que descobrimos e temos afinidades e mesmo sem nos conhecermos bem, nos sentirmos bem ao lado deles. Somos atraídos pelo seu jeito, seu carisma, pela sua simpatia. Empatia é a, abre aspas, capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, fecha aspas. Quando dizemos que sentimos empatia por alguém, basicamente, a gente se coloca no lugar do outro, a gente imagina sentir o que ele sente. Já compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. É a participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor, segundo os dicionários. Portanto, quando a gente simpatiza com alguém, não sentimos o que ele sente, simplesmente gostamos de estar junto, sua presença nos faz bem. Quando sentimos empatia, sofremos junto. E quando sentimos compaixão, não sentimos a sua dor, mas estendemos nossa mão como um apoio para ajudar a superar momentos difíceis. Ana Cláudia Quintana Arantes, no seu livro Morte é um dia que vale a pena viver, diz o seguinte A compaixão vai além da capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela nos permite compreender o sofrimento do outro sem que sejamos contaminados por ele. A empatia, continua ela, pode acabar, mas a compaixão nunca tem fim. Na compaixão, para irmos ao encontro do outro, temos que saber quem somos e do que somos capazes. Fecha aspas. Então, assim, a simpatia nos conecta com leveza. Já a empatia traz em si uma dor que não te pertence e, de fato, nos paralisa. Quando a gente sente a dor do outro, não temos força, nem serenidade ou sabedoria para ajudá-lo ou a nós mesmos. A compaixão, sim, é um sentimento baseado na caridade, no desejo de ajudar, de agir, de fazer algo para assistir na dor, no sofrimento alheio. Quando nos jogamos para salvar alguém, sempre corremos o risco de morrer junto, nos afogamos na dor do outro. Mas se sentimos compaixão, agimos e temos condições de fazer a real diferença na sua vida. E aí